Música A frente parlamentar da Grande Florianópolis se reuniu nesta terça-feira para discutir a possibilidade de integração do transporte público da região. Dentre as demandas apresentadas estão a tarifa única, com valor reduzido, e a integração do transporte por meio de uma única empresa que atenda os municípios da região metropolitana. Participaram da reunião os integrantes do colegiado e prefeitos dos municípios. Nós sugerimos que esse transporte público seja integrado com as prefeituras da Grande Florianópolis e quem lidera esse processo seja o governo do estado através da Secretaria da Infraestrutura para que tenhamos uma empresa que opere o sistema de forma integrada para que o cidadão lá de Palhoça, queira São Pedro de Alcântara, Biguassu, pague apenas uma tarifa, que seja um transporte decente, ágil e barato. É isso que as pessoas querem, porque só assim as pessoas vão deixar de utilizar carro, vão deixar de utilizar moto e vão para o transporte público. Quando a origem e o destino sejam o mais rápido possível. O que nós defendemos é isso. Uma reunião deve ser marcada com o governador Jorginho Melo para discutir a integração do transporte público. A bancada aqui da Grande Florianópolis chamou, convidou os prefeitos, compareceram para hoje nós dar um start, marcar uma reunião com o governador do estado e aí sim nós tirarmos de toda essa discussão o melhor encaminhamento que é um projeto do governo que já está pronto para ser licitado pela Secretaria de Infraestrutura e nós tenhamos a verdadeira integração do sistema de transporte público da Grande Florianópolis. O prefeito de Palhoça, Eduardo Frescia, também compareceu à reunião. Vivemos numa região que é conurbada. Hoje não se sabe mais, para quem pouco conhece a região e chega agora não vai saber onde começa, onde termina uma cidade ou outra. Há necessidade de trabalharmos isso de forma integrada. Os problemas são comuns. As pessoas transitam entre as cidades. Então a única forma de nós criarmos um transporte coletivo atraente que as pessoas realmente saiam do carro para ir para um transporte coletivo trazendo qualidade a ele, qualidade com agilidade, qualidade com novos equipamentos, novos ônibus, com corredores exclusivos. Isso só é possível se nós tivermos uma única operação ou um consórcio de operação entre esses municípios.